Como humanidade, nós fomos criados para ser um em Deus. Uma só unidade, um só Espírito, uma só fé. E não pense que eu estou falando de fé objetiva como quem defende um monte de doutrina, um monte de tese dentro de um CNPJ, dentro de uma instituição religiosa. Fé é aquela que é inerente ao ser humano, aquela que nasce no coração, e independente de qual país você nasceu, de qual lado do mundo você nasceu, ela existe como uma semente dentro de você. Em 1 Coríntios 10, 17, diz assim, porque todos nós, sendo muitos, nós somos um só pão. Ele fala sobre uma existência coletiva, porém, que deveria estar ligada nesse mesmo Espírito, nessa mesma existência divina, sendo um só. E quando ele fala sobre isso, ele fala dessa natureza pela qual nós fomos criados, que é a própria natureza divina, cuja vida foi doada para que nós hoje pudéssemos sub-existir. Porque uma existência real só é a existência em Deus. Todas as coisas subsistem nele, que é a fonte de toda vida, que é a raiz de toda vida. É dele que provém toda a nossa existência. O nosso respirar provém dele, o nosso pensar provém dele, o nosso caminhar provém dele. Porque todas as coisas foram construídas nele, foram feitas nele, por ele e para ele. A escritura nos mostra que havia, metaforicamente, duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Aquela figura demonstrada em Gênesis mostra que o homem, tendo alcançado um estado de consciência, agora ele olha para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Nota, ele não fala uma árvore de uma fruta, ele fala de uma árvore de conhecimento. E agora o homem opta, dentro daquele, o verbo comer utilizado, ele tem o sentido de se alimentar daquilo, permanecer comendo daquilo, que aquilo seja o seu sustentáculo. Ou seja, o homem, ao chegar no estado de consciência, ele chegou num estado em que ele agora, por ter o conhecimento, ele se alimenta do conhecimento, como quem diz, eu não preciso de Deus para viver, eu não necessito da árvore da vida. E essa árvore da vida, sendo legada para segundo plano, agora faz com que o homem, cada vez mais afastado da luz, ele se encontre em trevas mentais, em trevas no coração. E essas trevas no coração vão afastando cada vez mais. Primeiro, João diz que o homem, estando em trevas, eles não sabem para onde vão, porque as trevas lhe cegam os olhos. E quando a gente pensa na nossa existência nesse mundo, em que nós cuidamos das pessoas que fazem parte meramente do nosso quadrado, do nosso ciclo existencial, até que eles nos agradem, até que estejam de acordo com as nossas expectativas tão somente, e a gente começa a perceber que esse nosso sentimento egoístico, ele não condiz com o Cristo de Deus, esse mesmo sentimento que se doou sem olhar a quem, porque a Escritura nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou, foi indistintamente, ele não amou porque um dia você ia descer as águas ou você ia receber um jarro d'água na cabeça porque você agora batizou na igreja A ou na igreja B. Não, Deus não te amou porque um dia você olhou para ele e o amou. Não, a Escritura nos garante que ele nos amou primeiro. Foi ele quem nos escolheu. Foi ele quem, tendo conhecido a nós primeiro, ele agora nos ama com o amor eletivo. Essa eleição, tal qual a mesma eleição que se fala de um homem que elege uma esposa para casar, elege uma esposa para viver para sempre com ela. Essa é a figura metafórica utilizada por Cristo para mostrar a sua relação com aqueles que o amam. Foi uma eleição em amor. Deus nos escolheu. Deus nos amou. E agora, nós, afastados em consciência desse amor, nós agora temos o espaço no coração para as trevas. Nós temos o espaço no coração para o ódio, para a violência. A violência não é meramente a violência física. Nós cometemos violência psicológica contra as pessoas. Nós cometemos violência contra a pessoa quando nós a isolamos, quando nós a olhamos com desdém, quando nós a ignoramos. São muitas as formas de violência. O que nós precisamos é compreender que nós somos criados para viver em unidade nesse mundo. Um só pão. Então, na nossa consciência, nós nos afastamos de Deus. De modo que nós vivemos uma vida dissoluta. E agora, precisamos, em Cristo, reconhecer a nossa necessidade de tornar a Ele como o elo, o vínculo da perfeição, que é o puro amor. Esse amor que agora vai se retratar de modo relacional na sua vida. Tanto para o seu casamento, como para os seus filhos, quanto para as pessoas que te rodeiam, quanto aqueles que não te conhecem, aqueles que te dão uma fechada no carro, aqueles que te olham com desdém, aqueles que te ignoram. Você vai poder olhar com o mesmo amor e a pessoa vai perceber que o amor de Deus não faz distinção. Dá espaço nisso no seu coração. Eu sou Márcio Almeida. Esse é seu canal Desdogmatizando a Fé.